E aí galera, beleza? Majortão aqui para mais um unboxing De novo, venho trazer mais 5 Desses starter decks Porque eles são maravilhosos E vamos lá, vou começar tirando plástico igual da última vez E vou acelerar porque é mais rápido Uh, Balladour's Float Apesar de não ser São figurinhas de RPG no chaotic Pra você jogar É meio de mesa Estão vendo? Esse aqui no caso é o Lord Von Blut Harmonix of War Isso é muito legal e muito forte Tomou muito dano, pá Dá um daninho, já ajuda Bom, pronto Já tirei aqui E vamos começar então Vamos ver o que nos aguarda para esse vídeo O último não veio nenhuma Ultra Esse aqui podia vir mais Ultra, né? Começa pelo Pack sempre Ô celular Peraí Segundinho galera Vamos lá então Deixa eu tirar esse aqui também Só pra não E vamos já para o nosso primeiro deck então Vamos ver o que vem de bom Vamos ver o que vem de bom nesse deck aqui Porque eu adoro essa coleção E tem muita carta que eu quero Calma, eu não estou entendendo São essas quatro aqui O deck é My Pigeon Se você não viu Eu não vou ficar lendo as cartas Se você não viu ele Dá uma olhada no meu outro vídeo aqui Que eu passei mais Eu passei falando as cartas E mostrando elas E também tem a decklist dele na descrição Tá? Vou deixar ele de lado aqui E vamos lá Grelorn Forest Korg Macromil Scopolon Scopolon Opa não Eu misturei Caramba Scopolon é aqui E os outros são aqui Vamos então para o nosso segundo Starter deck Do vídeo né Tem uns que estão com Adesivo e outros não Por isso que eu abri os outros fáceis Mas esse aqui estão com adesivo ainda Vamos abrir aqui Diminuendo Koon Gearweep Earthshape Azaya Mind Probe Maglex Sun Shariot of Kensep Tax to Strike Infernal Claws Vamos agora para o deck né Nosso segundo deck Ele é do outro mundo Maglex Somnorth Muito legal essa carta Ele tem Defender Pode ajudar em alguns decks Ele tem Fogo e Água Que são elementos legais Unda Liquorscent Swirl Sudden Flare Mind Void Perplexing Heat Adolon Advance Fluid Force Fluid Force Consuming Flame Slit Slide Smoke Surge The Passage Riverlands Tabat Santuary Vidaav's Refectorium The Overworld Library Aquatic Familiar Citadel Fragments Ortes Unding Battle Song of Renewal Harmonics of Water And Song of the Dead Diad Diad Não sei Fechamos ele aqui de lado Então vamos para nossas raras Kiro Outro Kiro Outro Kiro Bem legal Vorks Outro Vorks My Pigeantropics Dranach's Threshold Portal to the Past Legalzinho Legalzinho Vamos para esse pack agora Somnless 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 Legal Discord of Flame Hurricane Mind Mash Uma Super Sword Brown Battlesong Tark Tark é legal Inferno Claws Arise Mineral Mayhem Agora vamos para o deck É um outro deck de outro mundo Então não vou passar por ele Só vou deixar ele aqui Scorblast Me Pigeantropics A Jara Muito forte essa carta Eu gosto dele E Galera Galera Tô surtando Eu acho que é Max Energy Eu tenho quase certeza Que é Max Energy Eu tô surtando Muito legal Muito legal mesmo Um Chromex Temos nosso Chromex Então Legal 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 Chromex 75 de energia Já valeu a pena Já valeu Tudo É Muito foda Ainda temos mais dois Para ir Temos mais esses dois Aqui para ir É E vamos lá Que nossa Eu tô assim Não mano É o Chromex A carta que eu queria tirar É o motivo De eu ter comprado Esses starters Era isso aqui Ele veio Vamos abrir então Esse pack aqui Discord of Flame Hurkan Onda Rabek Karal Shard Of The Staunch The Garden Smoke Surge Rain Spears Tradicionalist Charge Ah Esse aqui Estão tudo com Pronto E o nosso Oh Eu esqueci de Putz Olha eu Que esquecido Vamos ver Esse deck aqui então Antes de abrir Aquele outro Tire esses três É outro Do outro mundo Coloca aqui em cima Skorblust Skorblust Mipid Entropics Ajara Dranak's Threshold Portal Agora sim Vamos pra esse Então O último do vídeo O quinto Unbox Unbox Castorata Hune Canine Unbalancing Battlesong The Passage Lake Canipo Opa não é aqui não É aqui Primordial Rage Carantium Pendant E Fire Ram Vamos então Outro do outro mundo Então Vou só Deixar ele aqui E vamos lá Vleric Shard Kiro Vorks E Nadia Linyanger Galera Já tirei o Chromex Que eu queria Essa carta maravilhosa Que ele é 75 de energia Acho que tá com energia Muito boa E é isso Adorei Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Clique em gostei Aqui embaixo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E é isso Tamo junto Bajartão Fica por aqui Tchau 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 Tchau